Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show, e hoje o nosso papo é sobre gerenciamento de equipes. Eu sou o André Seco e como muitos gestores falam por aí erroneamente, prazo não se discute, se cumpre. Olá pessoal, me chamo Éricos da Fonseca e vai dar para entregar hoje? Quantos porcento? Acho que vai ter que fazer Task Force, hein? Lançou a brava. E aí pessoal, Everton Jordão por aqui, e o que o gerente de projeto esqueceu de falar no início da semana, ele vai te passar na sexta-feira. Boa, boa, boa. Valeu pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria e nove grávidas não fazem um filho em um mês. Olá pessoal, aqui é o Renato Gioffi e lembrando um personagem de um desenho barra filme famoso. Já chegou? Faltou muito? Boa. Só raridade, gente. Então, vocês viram que a referência é para um burro, né? Eu não falei burro, né? Mas vai ter que evitar isso daí. Tá dito, né? Mas praticamente fica aí a associação com um gerente burro, né? E pergunta idiota. Ah, achei que ficou bom, vá. Ah, sim. Em todas as áreas a gente sabe que tem as pessoas que se esforçam para fazer do jeito certo e do jeito errado. E hoje a gente vai comentar, então, sobre alguns desses lances certos e errados, como que a gente vê no dia a dia a parte de gerenciamento de equipes e principalmente aí personificado no papel de alguns gestores, alguns managers, enfim, né? Nós temos vários cargos que assumem esse papel, né? De gerenciar equipes. E para começar, eu queria aí indagar para vocês qual que seria o mundo ideal, qual que deveria ser o papel de um gestor ou de um PM, né? Um project manager na frente de uma equipe. O que vocês acham? Qual que seria o ideal, o mundo perfeito aí para a gente trabalhar com o gestor? Olha, bom, na minha humilde opinião aqui, eu acho que, pelo menos, olhando o que eu mais acho interessante, eu acho que o project manager, antes de qualquer coisa, ele tem que blindar a equipe com o cliente. Isso não significa que ele não vai deixar a equipe falar com o cliente, como muitos fazem. Mas é blindar a equipe quando o cliente está meio estressado ou está querendo botar pressão para fazer uma entrega mais rápida do que havia combinado. Todo mundo já passou por isso. Eu acho que o principal papel hoje de um project manager é saber blindar a equipe disso e deixar a equipe trabalhar e fazer o serviço dela. Boa, eu também concordo com o que você disse, Erickson, principalmente quando o cliente, muitas vezes, ele pode ser interno também, né? E a gente sabe que sempre tem aquele camaradismo, né? Digamos assim, né? Onde o cara tem uma consideração pelo gestor da área parceira, né? E, por muitas vezes, ele acaba colocando a equipe em situações indesejadas por conta de, tipo, pô, vou fazer ali para o cara porque ele é meu camarada e quem vai fazer é pegar a atividade que se exploda, né? Indo até além do que o Everton comentou, né? Essa questão de camaradismo, né? Às vezes, acaba acontecendo de maneira meio que inconsciente e outras vezes também de forma deliberada, né? E se você não tratar todo mundo com a mesma seriedade que, de repente, o projeto que você está exige, né? Isso pode acabar levando a descontentamento, né? Então, até o Everton comentou, ah, um cliente interno. Mas, às vezes, até dentro da mesma própria equipe, né? De repente, a pessoa acaba, de certa forma, sendo favorecida. Uma outra pessoa, num momento diferente, numa situação diferente, acaba vendo que não tem o mesmo respaldo. E isso pode acabar gerando bastante problema a médio e longo prazo, né? É, e legal que, além de Project Manager, a gestão do projeto, a gente enxerga a gestão de pessoas também, né? Nesse papel. Então, quando a gente fala do Agile e vê, por exemplo, o Scrum Master, a galera se dividindo em Scrum Master, Developer, enfim, e outros cargos, você encontra, ainda assim, o papel, embora seja Project Manager, ele também executa a gestão de pessoas. E isso demanda outro tipo de contato e organização. Exato, né? Você tem vários skills, né? Que você precisa ter para assumir um posto de gestão. Então, vocês bem comentaram aí que tem... É quando o projeto, vamos dizer assim, o cliente é fora da empresa e também quando a demanda, né? O cliente em si é interno. Acho que foi o Everton que falou. E essa questão de áreas, né? Saber controlar um projeto, a sua equipe, que é de uma determinada área, em detrimento da outra área, que é a solicitante, por exemplo, do projeto, é o cliente, vamos dizer assim, eu acho que é um skill bem importante, porque você consegue, você deve, pelo menos, separar quais que são os papéis, qual que é o teu relacionamento, que você tem com outras pessoas dentro da empresa e saber trabalhar de forma profissional para que você seja tão bom quanto você deve ser para a sua equipe e você cumpra também o que está pré-determinado para a entrega do projeto, né? Então, não deixar essa parte emocional, essa parte de relacionamento, vamos dizer assim, extra-trabalho, influenciar no papel que é desenvolvido pelo gestor. Perfeito, galera. Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que a gente conseguiu resumir bem aí o que a gente idealiza, né? Como o que seria o papel. Agora a pergunta do milhão. O que que é, de fato, que um project manager faz no dia a dia de uma equipe? Quem que responde essa primeiro? Aí é polêmica, hein? Como eu vejo que insabilita. Aí é polêmica, hein? Aí é pergunta tensa. Olha, eu mesmo que você está perguntando, eu vou começar a responder. Ele pergunta o prazo. Ele pergunta o prazo. Olha, eu vou ser sincero, cara. Com a minha experiência, sim. Eu acho que vai muito o que o Groff comentou no começo, né? Tem, pra qualquer cargo aí, tem gente muito boa e tem gente muito ruim também. Eu já atuei, e já tiveram pessoas que já relataram comigo também, com aquele gerente que, na verdade, o cara está querendo subir de cargo. E aí, meu amigo, quando ele quer subir de cargo e agradar o cliente, o time está lascado na mão do cara, velho. Vai trabalhar sexta, sábado, domingo, duas da manhã, três da manhã, mas o cliente falou, tem que fazer, porque o cliente é que fala, ele que manda, a gente tem que fazer. Aí, você está ferrado. Agora, por outro lado, eu já tive outros gerentes aí que, de fato, fizeram o que eu disse no começo, que eu acho que tem que fazer. Que é blindar o time, falar, meu, peraí, você está falando que a task, a feature que você queria ia levar duas semanas, você quer pôr mais cinco features, quer entrar em duas semanas? Se você quiser, você vai ter que arrancar alguma coisa. Então, eu tive, assim, eu tive já os dois, os dois, os dois pontos bastante distintos aí. No dia a dia, que eu mais ouço, como a gente falou mesmo, aí vai dar tempo de entregar, que até foram as piadas do início. Mas eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, vai muito de profissional para profissional. É difícil mensurar, assim, no geral. Eu já tive os dois pontos aí que eu falei. Eu acho que isso que o Erickson comentou, por exemplo, tem a situação, né, daquele cara que está desesperado, né, por crescimento profissional. E ele vai pensar em mostrar resultado, né, aí você pode ter todo tipo de situação envolvida. Aquele cara na equipe que, beleza, vamos fazer hora extra, vou ganhar mais. Vai ter o cara que está naquela pegada, poxa, eu não aguento mais fazer hora extra, né. Vai ter cara que vai entrar na empresa numa situação dessas, vai falar, putz, esse cara, ele... Ele não pensa muito em prazo, ele quer entrega e eu não gosto disso. Então vai ter várias reações, né. Eu acho que buscar uma postura mais equilibrada e também o cara entender que a equipe não é só ele colocar o prazo e o pessoal se matar, né. Está todo mundo navegando no mesmo barco. Então você precisa, ao mesmo tempo que você cede um pouco para, de repente, até melhorar a questão das entregas, dando um prazo mais factível, né. Você acaba ganhando daí mais respeito e respaldo para, de repente, fazer cobranças que, com certeza, em algum momento serão necessárias, né. Sim, exatamente. E eu acho que, assim, um dos papéis de gerente que eu... Assim, uma das atitudes que tornam as coisas muito difíceis quando você tem um gerente, ou até mesmo se você está no cargo de gerência, né. Você tem que evitar ao máximo de passar a ideia, se você é um gerente, que você é o responsável pela entrega do projeto. Se colocar na frente da equipe como se você fosse a pessoa que está entregando as coisas, entendeu. Porque parece muitas vezes, em algumas empresas, que tem o project manager, né, o gerente na frente, atrás vem uma cambada aí de desenvolvedores fazendo o projeto. E se tudo der certo e for entregue, quem sai com as glórias é o gerente. E ele que cumpriu o prazo, ele que fez tudo. E eu acho que é muito, vamos dizer assim, desumilde da parte, né, falar na primeira pessoa, né. Por exemplo, eu estou entregando o projeto, eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Eu estou fazendo tal coisa, eu vou entregar. E esquecer do coletivo, que nem o Renato falou, todo mundo está no mesmo barco. Então, a entrega feita corretamente é de todos e a entrega, se atrasar, é problema de todos também. E essa questão de fazer hora extra ou não, que tem perfis diferentes dentro da equipe, eu acho que é um papel que é muito importante do gerente desempenhar, por causa que, apesar de ele estar lidando com a parte técnica, né, e gerenciando essa parte do pessoal mais técnico, tem essa parte de pessoas, né, que você tem que conseguir identificar que tem pessoas com perfis diferentes dentro da sua equipe. E, claro, você tem que tratar todos, ao mesmo tempo é complicado, né. Por isso que a gente está discutindo esse tema no podcast. Ao mesmo tempo que você tem que tratar todos igualmente, você tem que identificar algumas fraquezas de alguns da equipe e tentar trabalhar essas fraquezas para, tipo, dar apoio para a pessoa também. Então, se a pessoa está muito, está naquele burnout de fez muita hora extra, está cansado e está a ponto, tipo, de estourar, desistir, e você tem que saber levar essa situação de forma que seja bom para a empresa, seja bom para o membro da equipe, para a equipe como um todo, né. Então, tem que ter essa parte de gestão de pessoas também. Ele sabe tosquiar, mas não arranca o pelo, né. Não arranca o couro, né. Exatamente. E até o que o André falou me lembra, tem um meme, né, que o pessoal já fez, acho que bastante gente que está acompanhando o podcast, mesmo vocês já viram, né, que tem o, acho que o chefe e o líder, né. O chefe está lá, os caras arrastando um bloco de pedra lá e o cara com um megafone berrando, né. E o líder, o cara está lá junto, não que o cara vai sair codando, né, a gente faz muito podcast voltado a código, mas o cara vai estar lá dando o apoio necessário na hora de ter um conflito com o cliente, eventualmente o cara vai tomar a frente e servir de escudo. Então, tem essas duas posturas, sendo que a primeira é a que acaba irritando muita gente. Acho que vocês já se irritaram com situações assim também, né, pessoal. Partindo um pouco dessa mesma linha de raciocínio, eu acho que é muito importante também no dia a dia do cara, né, que ele tenha consciência de que as metas da companhia, elas têm que ser batidas, claro, né, só que tudo visando o bem-estar de todas as pessoas que fazem parte daquele contexto também, né. É que nem o Luiz comentou, não adianta você arrancar o couro do cara que daqui a alguns dias ele vai pedir pra sair. E aí, você perdeu um recurso que já, por exemplo, o cara pode ter 10 anos de empresa, cara, e ele tem um background muito grande pra entender como um software participa de um contexto de N e outros. E aí, você perdeu um cara que era muito importante, né. E em 10 anos, você não recuperaria um mês de um cara novo que vai substituir, né. Você pode recuperar a questão, o cara vai ter um salário muito bom, você vai pegar alguém equivalente no mercado por um salário menor, só que tudo aquilo que ele sabia, você não vai poder mais usufruir pra nada, né. Então, é bem importante observar essa questão de pessoa sempre. E ainda mais que, às vezes, você perde um membro da equipe que é tão experiente, às vezes, às vezes não. Se ele é um profissional bom, com certeza ele já tem, no mínimo, umas 3 ou 4 propostas na fila. Então, pra ele se irritar com uma situação extrema ali e conseguir arranjar outro emprego, ter uma outra oportunidade, é dois toques. Então, cara, o ambiente da empresa tem que ser saudável pra você conseguir, né, ter uma relação e manter os recursos, que nem o Everton falou. Não, o Renato falou uma parada que me chamou muita atenção, que é a questão dessa parte de liderança, né, de ser líder. E essa liderança, na minha opinião, ela tá muito ligada a perceber o time e perceber cada um do time. E aí o Everton falou uma coisa sobre os pontos fracos, mas também os pontos positivos. Assim, como eu aproveito melhor aquele profissional ou aqueles profissionais. Tem gente que gosta mais de uma atividade, tem gente que gosta mais de uma área, tem gente que gosta mais de ter interesse. É saber desenvolver aquelas pessoas e dar pra elas o próximo passo. De, cara, o próximo passo pra você, sei lá, talvez mereça isso aqui porque tá faltando, mas também isso aqui, toma isso aqui que você gosta. É ter oportunidade de enxergar as pessoas como pessoas. Eu acho que sinto muita falta disso. E sempre que não teve isso, foi um momento que eu falei, cara, aqui eu não fico. Isso que você falou, Luiz, até, acho que muitas vezes, essa questão de liderança, né, tem aquele cara que é muito bom tecnicamente, de repente ele é promovido, né, e até por não ter, não se interessar tanto por outras partes, né, o cara viver só no tecnicês, né, ele acaba patinando quando ele parte pra gestão de pessoas, né. Você não tava aqui no início, cara, antes disso, antes do pré-podcast, o André falou disso, eu sou o pior gerente que eu conheço, cara. Isso aconteceu comigo. Porra, acabei de dar um spoiler, obrigado. É que não tá tendo muito filme novo nesse momento, senão eu contava o fim aí de algum que tava no cinema, mas não vai adiantar nada. Melhor mudar de assunto, né, antes que a gente receba mais recomendações. Mas é verdade, isso que ainda mais, assim, o ponto que eu ia falar é assim, você pega hoje, cara, a demanda de profissional técnico de TI, e, meu, todo dia as empresas saindo do tapa por causa de gente, e você perder, às vezes, um profissional que segura as pontas, que dá o sangue, que faz a coisa acontecer, porque um gerente tá dando bancada, cara, o prejuízo pra empresa é muito grande. Muito grande. Então, mas isso acontece também, né, assim, tem alguns problemas culturais do próprio brasileiro, eu acho que vocês concordam, né, porque, às vezes, infelizmente, os caras não tomam decisões, assim, com muita racionalidade, né, a pessoa já tem um preconceito com alguém, né, preconceito, assim, tem birra, de repente não vai muito com a cara, e acontece de estar os dois no mesmo projeto e já começa muito ruim essa relação, né, e se a pessoa não releva isso, é a receita pro desastre, né. Aproveitando que você falou disso aí, Renato, é que cada membro dentro da equipe é diferente um do outro, às vezes tem alguns tipos de birras, alguma coisa assim, vou lançar uma pergunta aqui pra vocês, pra ver se faz sentido ou não, se vocês já viram isso funcionando ou não, e se realmente é uma utopia só, ou realmente acontece. Você acha que toda equipe precisa ter alguém pra gerenciar, alguém à frente de um projeto, pra que isso seja conduzido da forma correta, e consiga fazer esse meio de campo com o cliente e tudo mais, ou existe um mundo onde o gerenciamento compartilhado pelos membros da equipe é o suficiente pra tocar um projeto? Uma pergunta boa essa, hein? Vai falar a palavra clássica? Depende? Essa pergunta boa é essa. Cara, eu nunca atuei no gerenciamento compartilhado, cara, nunca, essa fica difícil de eu opinar, pra ser sincero. Mas eu acho que se o time se conhece, já trabalha um bom tempo, eu acho que dá pra fazer a roda girar, hein? O que que gerenciamento compartilhado seria o quê? Dois gerentes? Pra uma mesma pessoa, estando em duas gerências? Ou algo diferente? É que, assim, geralmente a gente vê aí o pessoal falar de gerenciamento a um nível horizontal, onde não tem uma hierarquia, vamos dizer assim, do manager, daí tem, sei lá, outros N cargos que podem ser criados da empresa, e aí os desenvolvedores, né? Então, as decisões e reuniões com clientes e tudo mais, em tese, porque eu também confesso que eu não vi isso funcionando na prática, apenas li sobre, acontece, as decisões acontecem através de reuniões do time, que pegam, por exemplo, uma demanda que vem do cliente, uma solicitação que vem do cliente, ou uma apresentação que vai ser pro cliente, é feita através de uma reunião da equipe, chega um consenso, aí pode eleger algum pra ser o speaker daquele negócio. Mas, é, todas as decisões são compartilhadas, vamos dizer assim. Entendi. Cabeça de bacalhau é um enterro de anão. Fatos lendários, né? Enfim, eu acho assim, é possível, mas eu entendo que o pessoal que está envolvido naquele projeto tem que ter uma certa maturidade, e como já foi falado, acho que o Erickson mencionou, esse pessoal tem que já conviver algum tempo e se conhecer, né? Então, você, de repente, pegar uma equipe nova e falar, olha, pessoal, é autogerenciado, vocês se organizam aí. Eu acho meio difícil isso vingar. Mas, no caso de, assim, pegar aí o pessoal que já convive há um bom tempo, e acabou até mesmo desenvolvendo laços de amizade, eu acho que tem mais facilidade se conseguir esse tipo de coisa. Cara, mas como é que você media conflito? Quem que entra no papel de mediador? Quem que entra no papel de voto de Minerva? É, tem essa questão também. Aí eu ia entrar justamente nesse ponto, cara. O nível de maturidade das pessoas dentro da equipe tem que ser muito bom. Porque, em certos momentos, cara, a gente pode ter uma opinião, né? Que condiz com algum, a mesma opinião com alguns membros da equipe, só que pro andamento do projeto no geral não vai ser o melhor caminho, né? Daí o cara tem que pegar e falar assim, olha, tudo bem, Então, vamos adotar essa medida que os outros 50% estão querendo adotar. E é muito disso que o Renato falou, cara. Depende muito do relacionamento das pessoas que estão ali participando, né? Da discussão, pra ceder e tal. E é mais questão pessoal mesmo do cara, tipo, ter a maturidade, né? Não ficar de picuinha, né? Dentro do contexto da entrega, pra conseguir sair do outro lado, né? Eu já participei mais ou menos de algo semelhante a não ter um manager dentro da equipe, né? Isso porque o cara tinha assumido, aí ele ficou 3 meses e arrumou um emprego em outra companhia. E aí os projetos que estavam sendo tocados, né? Ficaram meio que a cargo da equipe. E aí foi meio que nesse sentido mesmo de discutir as demandas, né? E tentar tocar da melhor maneira. E aí dividir um pouquinho da carga ou todo mundo trabalhar em algumas tasks junto pra tentar sair do outro lado. Mas, Everton, qual o nível de autonomia nesse caso? Nível de autonomia que o time tinha pra seguir determinado ponto, alguma coisa assim? É, como é que eram os conflitos, assim? Esse é um cenário legal e como é que o conflito era mediado? Conflito técnico, decisão técnica, as coisas que o gerente faria nesse papel, nesse processo. É, cara, é mais de, tipo, como que era, né? Por exemplo, eu podia chegar com uma ideia, né? E vender essa ideia de alguma forma pro time. Ao invés de, por exemplo, eu apresentar essa mesma ideia pro meu gestor. E esse gestor vim com aquela ação top-down de, tipo, falar assim, ó, cara, é... Eu gostei do que o Everton apresentou aqui e vai ser isso, entendeu? E aí, no fato, rolava, tipo, uma reunião onde eu dividia o que eu tava estudando, né? Ou alguma determinada solução. E aí o time analisava, né? Dava um tempo pros caras lá, tipo, olharem praquilo que eu tava propondo, né? E verificar se eles tiveram algum tipo de dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Era mais assim mesmo, de, tipo, mostrar, né? Como funciona determinada metodologia ou até solução mesmo pra adoção geral do time. E como é que era o compartilhamento de... Gente, tô fazendo pergunta pro Everton porque isso é interessante, tá? Como é que era a publicação dos seus resultados? Como é que era feito isso pro hashtag, pra alguém que tava acima? Tinha alguém acima em algum nível. Tudo bem que não tinha o gerente, mas tinha alguém. Diretor, sei lá. É, tinha, vamos dizer assim, tinha o gerente da área, né? Digamos assim, né? Não tinha o gerente da equipe, mas tinha o gerente da área. Ah! Tá explicado. Algum nível de hierarquia acaba tendo... Isso, mas ele acabava que não influenciava nas decisões daquela equipe em si. Sim, sim. Eu acho que, no fim das contas, assim, é praticamente impossível eliminar algum tipo de hierarquia assim, né? Você pode ter o pessoal com uma autonomia grande, né? Mas aí recai naquilo que o Luiz comentou no voto de Minerva, né? Em muitos casos, né? Havendo maturidade, um grau alto de companheirismo em quem tá naquele projeto, é raro que tenha conflito. Mas a gente sabe, né? Que o ser humano adora uma briga. Tem horas, né? O que eu vejo é que, por exemplo, quando há essa tentativa muitas vezes de fazer um... Porque tem duas frentes que eu vejo aí, né? O pessoal que tenta horizontalizar se é que isso existe, né? De alguma forma. Tirando alguns papéis de gerência, de hierarquia aí, vertical. Só que um side effect disso é que a responsabilidade de quem seria o gerente da equipe acaba caindo por um nível hierárquico acima. Que às vezes acaba acumulando responsabilidades. Então, no papel funciona, vamos dizer assim, é bonito, funciona em tese muito bem essa questão horizontal. Só que na prática, se você não tem, que nem o pessoal falou, um time coeso, um time experiente, né? Você tem muitas pessoas que estão iniciando agora e aí acabam caindo numa situação dessa que tem que dividir, compartilhar decisões e não tem experiência necessária. Acaba gerando alguns conflitos porque a maturidade é muito importante em todas as áreas, mas na nossa área também. Então, o que acontece é que às vezes você é contrariado numa decisão e às vezes a pessoa, por ter pouca maturidade, achar que é um ataque, vamos dizer assim, pessoal, aí começam os conflitos, quem que vai resolver isso? E você não tendo um papel de um gerente aí mediando isso aí, que nem o pessoal falou, eu acho que esse problema ainda existe, dificilmente vai ser resolvido pelos próprios membros da equipe e vai escalar para um nível hierárquico maior, onde a pessoa já tem outras preocupações, mas de quebra vai ter que acabar mediando esses problemas também. Então, ao invés de começar a delegar responsabilidades para novos cargos, como é o caso do gerente de equipe, ele acaba acumulando, centralizando, mesmo que em consentimento ou por um efeito colateral aí de uma escolha, acaba concentrando decisões e tarefas que não seriam as ideais para um gestor mais de alto nível, que tem problemas para resolver com, sei lá, problema mais estratégico da empresa e tudo mais. Eu acho que acaba sendo um tiro do pé se não for bem conduzido. Isso que o André falou me lembra, eu acho que até valeria um podcast sobre esses termos curiosos que surgem por aí, lembra das empresas contratando a Rodo e a questão do sênior de dois anos, e muitas vezes é um cara relativamente jovem e que, eventualmente, o cara tem um bom know-how técnico. Em muitos casos, a gente sabe que pode não acontecer isso e o que acaba destacando mais isso tudo, muitas vezes, é a questão da falta de maturidade. E essa falta de maturidade, uma hora pode explodir e virar uma grande bagunça. É verdade, uma hora de história. Mas, seguindo aqui, pessoal, na nossa pauta, tem outro questionamento aqui que é importante fazer. Se na empresa onde a gente trabalha já tem o papel do Scrum Master, eu preciso de um Project Manager? Cara, eu já trabalhei assim, nesse cenário. Tinha o Scrum Master, tinha o Project Manager, tinha o gerente de tudo que você puder imaginar de coisa lá. E, cara, basicamente, nesse período em que eu trabalhei, nesse cenário, tinha os ritos diários, né? Dei, daquela coisa toda. Era a tradicional pergunta que até virou meme aí dos grupos de TI aí, semanas atrás, né? E aí, como estamos? Atualizar backlog, mexer no Gira, basicamente... Ah, essa é a experiência que eu tive, não estou falando que é só isso que faz. A experiência que eu tive foi essa. O Scrum Master fazia, basicamente, era a Gira, a Backlog, o Adele com o time, e eu não via a cara do gerente de projeto. Isso foi o período que eu trabalhei. Faz muito tempo isso. Muito tempo. Mas a experiência que eu tive foi essa. Eu não sei se precisa ter os dois, para ser sincero, viu? Porque eu penso que quanto mais pessoas você tem no projeto, é custo. Custo, o cliente precisa pagar. E aí, para vender, quanto mais caro fica, mais difícil a venda. Então, sei lá se vale a pena ter Scrum Master e Project Manager no mesmo time, ou no mesmo projeto. Eu não sei se vale tanto a pena, assim. A não ser que seja muito grande o time, não sei. Mas, para um time menor, eu não sei se faz muito sentido, não. O que pode acontecer, talvez, é que um cargo acaba assumindo um tipo de postura um pouco mais, vamos dizer assim, conduzindo de forma um pouco mais técnica, e o outro assumindo um pouquinho de forma um pouco mais gestão de pessoas mesmo, né? Dividindo essa carga em duas, o que um Project Manager, vamos dizer assim, numa empresa média ou pequena, pode acumular os dois, as duas funções. Mas eu queria saber se mais alguém aí teve algum tipo de... Só complementando você aí, André, o que eu vi que está rolando, em algumas empresas pelo menos, é assim, o Scrum Master está saindo de cena e está entrando o Tech Lead, né? Que é o cara que faz esse meio campo aí. É o cara mais técnico, tal, que toma as decisões e vai dando uma ajeitada na equipe aqui, uma ajeitada ali, e o Project Manager, de fato, como você disse, fica só na parte de pessoas. Eu vi isso acontecendo, aliás, eu já vi isso acontecendo agora, assim, recente. Não sei se é uma guinada com o mercado de TI. Assim, existe uma outra parte, que é a parte de estratégia, que quando vem para o time, vem com uma estratégia pré-accional. Mas, por exemplo, quando você está falando em um C-Level, as estratégias são financeiras, é custo, é... alocação, planejamento de longo prazo, que extrapola o projeto em si. Então, tem a ver com, cara, você, por exemplo, não está preocupado com sua próxima alocação, com seu próximo projeto. Você está preocupado com aquele projeto atual. mas tem alguém dentro da empresa ali pensando, cara, qual é a longevidade desse profissional aqui dentro, como é que eu faço para frente, como é que vai ser, como é que eu vou casar data, como é que eu vou fazer... Esse tipo de gestão faz parte do papel do gerente de projeto. Ele entender como esse... Como é que... Uma coisa que aconteceu, por exemplo, muito curiosa, há um tempo atrás, que era o seguinte, eu estava arquiteto, e a decisão técnica estava errada, ponto. Não, tipo, eu tinha que voltar... Era só voltar no cliente e falar e fazer uma perguntinha. Só que, por conta das entregas, do atraso nos outros... No resto do pipeline, eu não podia, naquele momento, que já era para estar quase entregando, fazer aquela pergunta para o cliente. Então, o gerente foi e falou assim, cara, eu entendo o que você quer, eu sei que você está certo, mas, cara, não dá. A gente está com isso aqui atrasado e, tipo, isso aqui... Não dá para, nesse estágio, eu dizer para o cliente que isso não... Que eu não botei a mão nisso ainda. Que eu não comecei a fazer isso ainda. Então, foi, cara, beleza. Tipo, convenceu, entendeu? Mas o cara foi ponderado, né? Ele abriu o jogo, né? E falou para você, o que acontece muitas vezes e que acaba descambando em conflito é falta de transparência, né? Você precisa que o cara abra o jogo com você e fale, olha, não dá para fazer isso por causa de tal situação, está acontecendo isso. E, às vezes, até essa falta de transparência leva o cara até mesmo a agir com má fé se, de repente, ele não gosta muito da pessoa, né? Não, cara, se ele não me convence... Se ele não me convencer, mas, tipo, se ele não dá um argumento qualquer, eu acho que é competência. Incompetência é uma vontade. Pode ser ou o misto dos dois, né? Pois é, boa. Mas aí você acha que se tivesse um SM, um Scrum Master, ajudaria esse meio campo, Luiz? Nesse cenário que você descreveu com a gente aí? Ou você acha que não fazia sentido nenhum? Não, nesse cenário tinha, mas não dava respeito ainda sobre isso. Porque no momento que a gente estava naquela tarefa, ela estava entrando no backlog, sacou? Então, tipo... E era o backlog distante do cliente, não era o backlog do cliente, estava o backlog interno, né? Então, de um pedido que já havia sido feito há muito tempo, sacou? Então, tipo, dentro de casa, estava tudo mais ou menos certinho, exceto essa tarefa que uma hora alguém lembrou lá que tinha que fazer, que tinha certa urgência, e a gente nem se lembrou, nem estava com ela no radar. Estava num dia, estava na casa de um dia. É engraçado que isso acontece com uma frequência enorme em qualquer lugar, né, cara? Tipo, aquela task que ninguém lembrou, mas aí algum dia alguém lembra e fala, então, e como é que está essa task? Que task? Isso é fio, cara. Isso é uma demonstração de processo frágil. Exato. É, está naquele estágio, né, que você dá uma assoprada no backlog, sai a poeira e vem aquela task antiga, né? Ninguém nunca lembra. Legal aquela task que a gente torce para não fazer, né? Tipo, não, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai acontecer nunca, não vai acontecer nunca. Não vai pedir isso, não. Vai postergando. Postergando para o nunca. E aproveitando que a gente falou aí de backlog, tem um assunto para a gente comentar agora sobre duas principais coisas envolvendo o backlog. Quando chega o momento de elencar as coisas que estão aí no backlog, que vão para, vamos dizer assim, para o to-do ou para o in-progress lá do nosso Kanban lá, por exemplo, e a tarefa do gestor, o project manager, traz isso, elenca isso, ou o próprio Scream Master, sei lá como dividem essas tarefas em dois cargos, mas chega o momento de tirar o backlog e elencar o que vai ser realmente feito. O que acontece quando o cara quer simplesmente dropar todas as coisas do backlog no status de fazendo, sendo que isso é humanamente impossível para a equipe, e mais, muitas vezes a gente nem tem backlog para definido, para o que precisa ser feito, e aí o gerente simplesmente fala que tem que estar pronto tal data, todas essas features aqui, e nem estava previsto que isso ia ser feito. Então, dois casos aqui, quando você nem tem noção do que ia ser feito, que é entrar para ser realizado, e quando você tem uma lista lá definida, porém, o cara simplesmente dá um ctrl-c, ctrl-v de tudo, e quer que seja tudo feito na mesma hora. Como que você sai dessa enrascada sendo membro da equipe, ou alguém que está participando do processo? Uma brincadeira aí, movimenta tudo de novo para a parte do backlog e resolvido o problema. Espero ter ajudado aí, pessoal. Beleza, é verdade, valeu. Nos últimos anos aconteceu comigo, não teve solução, nunca consegui chegar no final de falar assim, cara, fiz tudo, não, nada, nada. Era sempre, sei lá, 80%, 60%, mas uma coisa, nos últimos anos eu sempre fiz, era usar uma frase, quem quer tudo não quer nada. Se você priorizar tudo, eu escolho a prioridade. Isso, cara, isso incomoda a gestor de uma forma, alfineta de um jeito, que eu fico rindo, cara, eu olho, eu vejo aquela cara vermelha e fico assim, cara, delícia, consegui dar o troco. Boa, vou roubar essa frase. Eu li isso no livro do Jeff Sutherland, aquele como fazer tudo pela metade do tempo lá, que ele fala, né, que tinha um general da Prússia que falava que em tudo defende, nada defende. Então, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, é o que o Luiz falou. Se tudo é prioridade, eu escolho a prioridade. Sim, é importante também que o gestor tenha muita visibilidade de qual o alvo que ele quer atingir, né, cara. Não adianta você ter uma quantidade limitada de recurso e querer atingir todos os objetivos ao mesmo tempo, né. Existem coisas que não escalam e pessoas não escalam. Aliás, escalam, né, se elas forem escaladoras, mas elas não escalam. Vocês me entenderam. Se for assim, se for assim, a gente retoma a velha ideia do Luiz, né, tipo, a gente tem um bebê. Nove meses. A gente quer entregar em um mês, vamos chamar nove mulheres? Nove anos. Nove gravando, farão filho em um mês. É isso aí. Exato. E esse papo de, por exemplo, ah, quer colocar tudo em progress e quer resolver tudo logo e tal, é, parece ser muito, tipo, amador, né, porque a tarefa de um gerente é realmente estar ali no limiar, né, na, vamos dizer assim, na fronteira entre o cliente, né, ou seja ele interno ou externo, relação que esteja definida ali, entre a parte externa do cliente com a equipe. Então, ele que está recebendo a porrada do cliente, está sabendo, ó, isso aqui tem que sair, essa feature tem que sair, isso aqui é, ele sabe a partir das demandas do cliente, a partir das reclamações, a partir das reuniões, enfim, o que é mais urgente, o que não é, né, ele tem que ter essa noção e passar isso para a equipe, né. E se ele não consegue fazer esse gerenciamento, na verdade ele não está fazendo o trabalho dele, né, se tudo é urgente, nada é urgente, né, que nem outra frase aqui, que é defeito que o pessoal fala, né, se tem um sistema lá, por exemplo, de chamados e o pessoal abre o chamado sempre como urgente, então, quando realmente chegar alguma coisa que é urgente, você não vai saber, porque o pessoal abre por default como uma task urgente, né, então, acaba perdendo o sentido de ter essa curadoria do que deve ser feito antes e o que pode ser postergado. Então, essa questão de backlog que é dropado tudo no in progress ou que simplesmente não tem backlog e só quer que o projeto termine de uma hora para outra, seja resolvido todos os problemas, só mostra que a pessoa que está à frente desse cargo realmente não tem competência para desempenhar, né, o cargo, então, eu acho que muitas vezes é o caso de repensar a posição da pessoa, né, ou qualificar ela, seja lá como que a empresa vai resolver isso, mas o fato é que não está suprindo as necessidades que o cargo demanda. Eu acho que isso daí é o maior vetor de pessoas saindo da empresa. É quando acontece isso uma vez, acontece de novo, acontece de novo, com a demanda de profissionais de TI, a galera pega a mochila e vaza. Por falar nisso, você que está assistindo aqui o podcast, você já pediu demissão por conta do teu gerente? Isso já te incomodou ao ponto de sair da empresa? Comenta aqui. É, isso é uma boa mesmo, pessoal. Segue aí o que o Luiz falou que a gente quer saber a opinião de vocês aí. Comenta aí que eu tenho certeza que já teve gente que fez isso. Sabe também que isso que vocês falaram, né, lembra aquele aquele velho conceito, né, de carreira em Y, né, porque daí o cara ele pode ir pra algo mais voltado à gestão ou de repente ele ser promovido e ficar num posto superior, mas algo mais técnico. e tem gente que é muito bom tecnicamente trabalhando em equipe, trabalha bem, mas se você deixar aquela pessoa cuidando exclusivamente de gestão, vai dar algo errado em algum momento. Chamou? Mas acho que vocês concordam, vocês já devem ter visto caras que eram muito bons tecnicamente, né, e como gestor o cara deixava a desejar. assim como tinha aquele cara que você falava beleza, o cara trabalha bem, né, aquele cara na média, né, mas assim, como gestor eventualmente o cara consegue conduzir bem conflitos, integrar todo mundo, então aí infelizmente a gente já falou aí de gestão de pessoas, o cara dominar não sei quantos patterns e tecnologias não é sinônimo de que na área de TI pelo menos ele vai ser um grande gestor, né. Isso acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar. Hoje com a carreira em Y isso está diminuindo, graças a Deus. Mas isso eu já vi acontecer várias vezes, isso foi um ponto interessante que você colocou, isso eu já vi acontecer mais de uma vez. Eu peguei uma vez um cargo de gerência, cara, que inferno. e assim, minha maior dor de cabeça, cara, era que eu era o dia inteiro preocupado com, assim, envolvido com as pessoas, com o bem-estar, como é que está, como é que não está, isso gera um overhead tão grande que, tipo, parecia eu estar trabalhando por quatro pessoas, cara, se eu estivesse programando, eu fazia quatro vezes mais e, cara, ia para casa e voltava do notígio de boa, tipo, passei no parque, mas, cara, gerindo, cara, era todo dia, chegava em casa, quase viria alcoólatra, cara, nossa, que inferno. Daí você pensou, putz, era melhor ficar codando, ouvindo minha música aí e boa. É, eu aceitei porque o desafio era legal, tipo, e em tese não era para se fazer gestão, era para fazer mais liderança, só que não tinha gerente, aí ferrou. É, e tem a questão de que a parte de um gerente numa equipe envolve tanto hard skill quanto soft skill. Acho que muito mais até soft skill nessa parte de gestão de pessoas que a gente está falando, né? Você tem que entender a pessoa, você pode até ter um background de ser um desenvolvedor que codava muito bem e tudo mais, mas se você tem um perfil que você era aquele cara que introspectivo conseguia ou melhor, se identificava mais por sentar ali na tua cadeira, acordar, ficar tranquilo, participar de uma ou duas reuniões ali e seguir a tua vida. Muitas vezes você não tem perfil para evoluir para um cargo de gestão e isso não é nenhum problema. As pessoas são diferentes, elas gostam de fazer determinada coisa. Então, alguém se identifica mais com parte de gestão, alguém se identifica mais com a parte fazer a parte de arquitetura, deve, tudo mais. Então, isso acho que tem que ser respeitado e muitas vezes a gente até, essa parte que o Luiz comentou, a gente quer testar, né? Porque é um desafio legal tentar, sei lá, evoluir para um outro cargo, se testar como um, tomar um novo papel dentro da empresa, né? E é somente assim que você vai saber se você realmente quer ou não quer aquilo. Senão, você sempre vai ficar no campo da especulação, né? Ah, será que eu me daria bem nisso? Será que não? E, cara, eu não conheço outro método a não ser testar e se lançar para o desafio, né? Caso dê certo, beleza, se não der certo, dá um passo atrás e tenta outra coisa. Sim, uma falha em um determinado momento não significa o fim, né? Você tem aí pelo menos aqui no Brasil, né? O mercado de TI aí com inúmeras oportunidades, se de repente você seguir um rumo não deu muito certo, você tem como corrigir essa rota, né? Não é o fim, né? Exatamente. Bom, pessoal, a nossa pauta praticamente foi alcançada aqui, né? Foi completa. Queria saber se vocês têm algum último recado aí para dar para o pessoal que é, participa de uma equipe que tem um gerente ou muitas vezes até pensa em migrar para uma gerência, alguma dica, o que vocês mandam aí? Cara, nenhuma dica em especial não, velho, mas eu acho que assim como vocês comentaram agora de mudança de carreira, né? Todas as áreas da TI determinam que você vai sempre estar estudando, Então, às vezes, voltar para a sala de aula e rever alguns conceitos, né? Por mais que você já tenha visto isso na faculdade ou em qualquer outro curso, vale super a pena até para dar uma reciclada, uma refrescada naquele seu entendimento sobre determinado assunto, né? Então, se puder, volte para a sala de aula, né? Na linha do que o Everton falou, lembro também que talvez você possa, a época em que você fez a faculdade para hoje, pode ser que o mercado tenha mudado ao ponto do que você aprendeu não serve mais para a gestão. Show. Exatamente. Boa. Show de bola, é, exatamente. Tem que, essa parte de estudo se reciclar, né? Para saber, se atualizar, né? Nossa área de TI isso é frenético, então, acho que podemos fechar, assim, com uma dica geral tanto para quem quer seguir na área de dev, quer migrar para a área de gestão, quer entender também como que o gestor trabalha, como ele deveria trabalhar, por que não você pesquisar e estudar um pouco sobre, né? Eu acho que ajuda a ter empatia entre os membros da equipe também. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, lembrando que esse episódio sai no devshow.com.br, num post lá do nosso site e também nós estamos na grande maioria dos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, em todos aí que vocês gostam, nos procurem lá por devshow e ouçam nossos episódios, deixem também os feedbacks de vocês que são muito importantes para nós. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu aí, pessoal, valeu a todos. Vamos por hoje, pessoal. Falou, pessoal, abraço. Falou, até mais. Valeu, pessoal, já chegamos ao final. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou patrão. Então eu tenho que pagar a minha indenização, mandando ter cedo, minha escuridão, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada. Eu só trabalho, não peço emissão, que eu também não quero pagar. Aí meus direitos trabalhistas é caro, cara.